Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera, olha quem voltou aqui Oi galera! Qual que você gostou mais do teu vídeo? Eu Nunca, do Tabala ou do 15 Curiosidades? Difícil hein, mas eu acho que o Eu Nunca ficou engraçado, eu nunca ficou bom Apesar que, pô, tu e a Alessandra terem que dançar a boquinha na garrafa Mas aquele Léo Nunca Vai, 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 vai Pode ir, vai Tá Léo, garrafa Aquele é da bala Então? O Léo Nunca é só eu Ah tá, gente Eu e o Marlon vou fazer uma tag aqui bem engraçada Do um lado você escreve mate, de Matheus Esse aqui é o mate, galera Do outro lado Marlon e mate Galera, o negócio é o seguinte, essa tag é famosa, é mais provável que Vamos rir um pouco aqui, vamos ver se eu e o Marlon, a gente tem uns conhecimentos um do outro Quem é mais provável de ficar com alguém 20 anos mais velho? Para de ser mentiroso, acho que eu Pô, lógico Não, você gosta de mulher mais velha Ah, mais 20, pô Why? Uma mulher mamadinha Stephanie Seymour Ai, pô, então eu e o Marlon Ah, cara, é? A gente tava com ele, pô, joga na minha Chegou Quem é mais provável que dar PT na balada? Eu nunca dou PT Quem é mais provável que de peidar e pôr a culpa no amigo? Eu acho que eu sei, eu aviso Mas por que eu também? Escondo, eu também Se é meu, é meu Então tá, então eu vou falar, mate Vai que eu tô num lugar e ocupo alguém De usar a cueca dois dias seguidos sem lavar Eu não uso a cueca Ah, então eu Você usa calcinha? Não, eu uso a cueca só quando trabalho, bro Tá bom, meninas, pra vocês Menina, vocês aí do YouTube O Marlon é um dos maiores modelos do mundo brasileiro Lá de Floripa, né, Marlon? Não, eu sou de Itajaí Ele é considerado no mundo da moda como a Gisele Bündchen, masculina Tá bem, né? Ó, moral, hein? Moral é, mano Eu não paguei pra ele falar isso, hein De fazer homenagem com um casal Por que todo erro? Porque eu não vou fazer sexo com uma mulher Ah, tá Porque é mais provável que Ficar com alguém por dinheiro Uai, pagando bem, que mal tem Tô sentando a proposta, hein? Vamos mudar as propostas aí, galera Uai, meu filho, ó Tá aqui na minha sala, tá faltando um quadro Tá faltando as curtinhas aí de casa Tá aí, galera, já é quase amigo secreto Fazer cocô na balada Eu faço Eu faço o Tiago comigo na banheira lá, o Tiago Rino E o Foton Para De usar aplicativo de paquera Eu não uso aplicativo de paquera Eu também não Cara, eu te vejo mais no Tinder do que eu, brother Eu te vejo Duvido Tchau Se você tá gostando desse vídeo Dá um like Que é muito importante Importante Pra fortalecer a nossa amizade E se inscreva no canal Que tem vídeo aqui, ó Exclusivo Toda semana Segunda, quarta e sexta Então se inscreva no canal Pra você não perder os vídeos, hein? Mas se gostar mesmo Dá um match nele lá no Tinder Quem é mais provável o quê? Fique com alguém e não lembre o nome Não, é que eu sou péssimo com nome, sério E tipo, eu demoro Valeu, Marlon Quem é mais provável o quê? Manda nudes Match, né? Tá louco? Faz uma banho Nem coleca você usa, Marlon? Falou, galera! O canal é meu, eu que decido Falou, galera! Tchau, tchau!